Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo sobre Games with Gold, uma notícia bacana e um jogo gratuito. Games with Gold a gente não tem nem muito mais o que falar, nem muito mais o que extrair, nem espremer de notícias, porque a gente sabe que a Microsoft tá deixando meio que de lado esse benefício da Live Gold. Bom, os jogos de agosto da Games with Gold são Portal Knights pra Xbox One, Override Max It Brown pra Xbox One e os dois de Xbox clássico, MX Unleashed e Red Faction 2. Ao que falar dessa lista, eu tenho apenas um deles, que é o Override Max It Brown, que é um jogo de luta de robôs. O Portal Knights já esteve no Game Pass, depois saiu. E os jogos de Xbox clássico, Red Faction 2, eu já joguei na época do seu lançamento. MX Unleashed é um jogo de motocross como qualquer outro. O melhorzinho daí é o Portal Knights, a lista é bem fraquíssima mesmo. É totalmente fraca, totalmente ruimzinha. Mas se você não tem aí nenhum dos jogos, ou se você consegue ainda aproveitar algum desses jogos, manda bala, põe na sua biblioteca, jogue. Não apenas acumule jogos na sua biblioteca, baixe-os e jogue. Porque se for por questão de que, ah, eu não tenho jogo, então eu tô saindo no lucro. Se for pra juntar volume na sua biblioteca por juntar, vai baixando um monte de demo na loja pra fazer volume no HD. Peguem, joguem, testem os jogos. Eu vou trazer gameplay, como sempre trago aqui no canal. Mas realmente, Games It Gold, eu já perdi até a vontade de falar aqui. Eu só tô fazendo esse vídeo mesmo, porque eu acredito que em setembro eu já não faça mais vídeos sobre esse assunto. Faça vídeo sim, sobre o Game Pass. Esse sim, tá vindo jogos bacanas. Agora, Games It Gold, cara. Deixa quieto. Bom, a notícia maneira aí pros fãs que já estão comprando o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 Remake, é que o Charlie Brown Jr. vai ter uma música, cara. Olha só, que homenagem bacana. Vai ter uma música dentro do game, né? A Confisco. Olha só que representação bacana do Brasil, hein? A notícia foi dada hoje aí pelos representantes da Activision no país. A galera entrou em êxtase. A galera curtiu demais. Inclusive, já tem a trilha sonora no Spotify pra você escutar. Você que assina o Spotify já pode escutar toda a trilha sonora lá, totalmente disponível. E já pode conferir as mudanças da trilha original pra nova Soundtrack. Já tem muitas adições, inclusive. Vocês estão vendo esse joguinho aqui, ó? De Psychonauts. Eu queria falar pra vocês que esse jogo está de graça no Xbox Store. Seguindo a dica que eu vou passar aqui. Primeiro de tudo, entrem no link que eu deixei aqui nos comentários do vídeo. É um link dos comentários, tá? Nos comentários. E cliquem em ficar em inglês. Se a página perguntar, você quer ir pra página português, Brasil ou inglês? Fiquem na página em inglês. Só funciona na página em inglês. Se vocês colocarem no Brasil, ele não vai estar de graça. Vocês tem que colocar na página em inglês, tá? Clica aqui, ó. Get. Vai pedir pra você logar com a sua conta. Você loga normalmente. Não precisa de Live Gold. Não precisa de Game Pass. Você simplesmente loga. Clica novamente. Get. Depois, manda instalar nos seus dispositivos. No seu Xbox One, no seu Xbox One S. Enfim. Qualquer coisa. Aí, você, depois de instalado, é só abrir, jogar e se divertir. O 0800. Free. Não paga nada. Não vai pagar nada depois. Não é bug. Não vai ser banido. Não dá ban. Não dá nada. Olha que delícia de jogo. Ele já vai estar aqui, ó. Disponível para jogar. Pronto, tá aí, ó. Game rodando. Bonitão. Lisão. Double Fine. Só que tem um porém. Para fazer o jogo rodar, pelo menos no meu Xbox, eu tinha que fazer o seguinte. Configurações. Sistema. Idioma e localidade. Localidade Estados Unidos. O jogo não estava rodando na localidade Brasil. Porque o jogo foi resgatado na localidade Estados Unidos. Então, eu tive que mudar para a live dos Estados Unidos para jogar o game. Recomendo que vocês façam isso. Fica a critério de vocês. Eu estou jogando. Vou jogar. Vou terminar o jogo. Depois, mudo para a live brasileira. Deleto ele. E vou curtir meus outros jogos. Tranquilão, galera? Videozinho curto. Com notícias. Minha opinião sobre o game. E um joguinho gratuito para vocês aí passarem essa semana. Curtiu? Likezão da massa. Se inscreve no canal, como sempre, para acompanhar o nosso conteúdo. Ativa o sininho. Compartilha com seus amigos essas dicas. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. 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 Amém.